Está tudo preparado. A bala começa para você. Cuiabá e América Natal aqui na tela da sua TV Brasil na Série C. E a gente vai começando a identificar os jogadores. Esse é o Léo Salino que já jogou no futebol do Rio. Tentou para o Wagner. Já acompanha o time do Becão, o time da América. Tentou o time na frente onde estava o Luiz Eduardo. Bola mais atrás, agora com o Memo. Abertura de bola para o Richardson. Tabela puxando para o Thiago Potiguar. Tentou a tabela e sofreu a falta. O Thiago Potiguar, a primeira falta do jogo. Para você rever aí, a falta foi do número 7, o Léo Salino. Vai para a cobrança o time do América. Para você, as emoções da Série C aqui na tela da sua TV Brasil. A cobrança de falta. Já aí no início com um minuto de jogo é importante para o time do América. Ele bate direto. Agora vem quicando. Quase que chega para a volta ali onde estava o Thiago Potiguar. Olha o contra-ataque. Adiantando o time do Cuiabá. Lá vem alta velocidade. Tem a fechada do Wagner. O Wagner pela liga de fundo. Dela bola chegada do Cuiabá. E aqui com o Ricardo Cruz e já com o nosso Marcos Paquetá. E parece que essa é a tônica, né? O time do Cuiabá já veio no contra-ataque, né? O time do América está indo porque como ele tem 7 pontos e chega a 10. Encosta em 11 que tem o ABC e o Fortaleza que está com 11 ainda porque está perdendo para o Asa. E o Asa está indo a 15 e liderando o grupo A. A questão justamente do time do América ainda e o Cuiabá aproveitando, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Borja. Boa noite a todos. É verdade. Isso ainda é o início do jogo. Não mostrou a todos. Realmente. O América vai ter muito cuidado. Porque o contra-ataque vale-se. Esse primeiro contra-ataque é muito veloz, muito rápido. Então, a tensão redobrada com isso. Por aí, Marcos Paquetá. Boa noite para você também. Boa noite, Emil. É realmente o que o Ricardo falou, né? O América está tomando as ações nas primeiras iniciativas do jogo. E o Cuiabá já demonstrou aí ser perigoso no contra-ataque e também está apertando as bolas paradas. Deve para ver que já estão pegando a bola parada também. Esse é um bom jogo. E a marcação ali do time do Cuiabá é forte. A bola que chegou para o lado direito para o Everton. Quem acompanhava por ali era o Samuel. Ganha a lateral, time da América. Esse é o Everton. Já faz o movimento. É o giro por ali no toque de bola do Raul. Bola para o lado direito. Tentou o Everton. Foi travado no momento certo. O lançamento para a grande área do time do Cuiabá. Está aí para a cobrança. Prepara-se Everton. América de Natal e Cuiabá para você aqui na tela da sua TV Brasil. A cobrança feita. Bola no fundo. Ajeitada pelo Raul. Lançamento para a área. Para o Luiz Eduardo. Acompanha por lá o lateral direito o Chiquinho Alagoano. E o time da América vai para a cobrança lá do lado esquerdo. É a cobrança do escanteio. Três minutos e meio. Cuiabá e América para você aqui. Está preparando-se aí o Thiago Portiguar. A cobrança de perna trocada lá do esquerdo. Perna do direito na bola. Perigo dobrado para o time do Cuiabá. O toque. No meio o Luiz Eduardo não chegou. O goleiro Enal chegou primeiro. Quando houve o toque no meio o Luiz Eduardo ia chegando com o perigo. O primeiro grande momento de perigo do time do América. Já teve um do Cuiabá. São as emoções para você aqui da Série C. Saída de bola do Gilson. O Chiquinho solta atrás agora com o Samuel. Já abre a bola com o Julinho. Já lançou na frente. Já parece o Wagner. Está dando um trabalhaço ali na zaga do time do América. Saiu o Maracás. Aí com quatro minutos e meio de primeiro tempo. Já tivemos duas chances. O Wagner pelo time do Cuiabá. E a chegada do Luiz Eduardo ali com a catada do goleiro Enal. Olha o Julinho. Botou no meio para o Ederson. Brigo o Ederson ganhou. Vai girando. Fugiu bem o Ederson. Bateu. Na trave. Quase que acha o canto esquerdo. Num golaço do Ederson. De longa distância. Arrumou e pôs de ganhar no meio. Olha o chute dele. Ela descaiu. Infelizmente descaiu um pouquinho para o lado esquerdo. Não deu para o goleiro Daniel não. Não dava né Ricardo. E você que foi um grande goleiro. Bola difícil. Porque a batida foi. Como você falou. Ela foi diferenciada. Deu uma caída. Próxima ao gol. E raspou na trave. É mais um cuidado. Além do contra-ataque. Você vê que eles não precisam chegar próximo para finalizar. Marcos Paquetá. Parece que é um jogo que vai ter grandes chances. Aquele futebol. Aberto né. Como as duas equipes precisam da vitória. Está um jogo bem aberto. Já tivemos aí três oportunidades em seis minutos. É. E o Cuiabá agora está acertando a marcação. Está adiantando mais a sua equipe. O América tem que tomar cuidado. Que está saindo sem proteção nenhuma. Os dois da Guilherme estão ficando lá praticamente no mano. Para disputar assim com os dois jogadores rápidos do Cuiabá. Olha aí. Você pode participar conosco pelo Face. Você viu que o Twitter também no nosso portal. No facebook.com.br TV Brasil. Twitter no arroba ABC Esporte. E no nosso portal. www.abc.com.br Esportes. É para você participar conosco dessa transmissão da Série C. É o Grupo A. E já é a sétima rodada né. Essa é a sétima rodada desse Grupo A. Olha a saída ali do goleiro do time do Cuiabá. O Enal. Está querendo algum detalhe? Não, não. Está tudo certo. Está tudo certo. Segue o jogo. Seis minutos e meio. Vai saindo por aqui do lado esquerdo. O Maracás. Já viu o Wagner. Lançamento no meio. Luiz Eduardo desvira cabeça. Tenta chegar no fundo ali o Raul. Vai ganhando lateral pelo lado esquerdo o time do América. O Mecão. O América do Rio Grande do Norte. O América Potiguar. Olha o Luiz Eduardo. Opa! Chegou bem ali. Já para matar a jogada do Samuel. Você revê. Não foi nem a jogada do Luiz Eduardo. Foi do Raul. E a foto do Samuel você revê aqui na tela da sua TV Brasil. E vai para a cobrança de falta, hein? Vai para a cobrança de falta o América de Natal. O América e Cuiabá na Série C. Já está aqui o Maracás. E também pedindo o Kleber. O Kleber aqui na grande área. Tem o Maracás. Olha a bola fechada para a segunda trave. Muito mais para o goleiro Enal. E ele sai jogando. E botou raçante a bola tentando para o Wagner. Numa correria danada. Acompanhou o jogador do América ali. Botou a bola pela linha lateral. Lateral para o time do Dourado. O Julinho tentou sair jogando. E a Habitat ganhou o lateral aqui a favor do time do Cuiabá. Sim, Daniela? Opa! Borges, a Arena Pantanal foi construída para substituir o Estádio Verdão, né? Foi construída para receber quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. E ela tem 43 mil lugares, né? Pode receber 43 mil pessoas. Aí o detalhe da Daniela Christoph conosco nessa reportagem da Série C. Ao lado do nosso Ricardo Cruz e também do Marcos Paquetá. Nós vamos na Série C acompanhando todas as emoções de Cuiabá e América de Natal. Bola aqui com o Julinho. Já vem para o lado esquerdo a jogada com o Ederson. Ele que botou uma bola na trave já do América. Prendeu demais a bola. Tenta se organizar o time do Cuiabá. O Léo Salino se enrolou. E por isso ganha lateral o time do América de Natal. Prepara-se, Everton. Esse é Kleber. Pode fazer um lançamento longo. É o que ele faz? Tentando achar na frente o Raul de vinha de cabeça. Ele é o número oito. Só para confirmar, é o Reis. O Raul está aberto aqui. Everton. Já feita a cobrança pelo time do América. Olha o giro. Beleza no meio ali da jogada do Thiago Potiguara. A bola voltou para o Everton. Botou para o Luiz Eduardo. Acompanhou o Diogo Borges. Já tinha paralisado com a falta do Luiz Eduardo em cima do Diogo Borges. Deixa eu lhe fazer um comentário. É bacana ver a Série C jogando num campo desse. Então se vê que esse é o caminho do futebol brasileiro. Um estádio bonito, um campo bom. A dificuldade que a gente tinha de ver jogos da Série C em campos horríveis. E agora a gente vê num estádio belíssimo desse. Com certeza. Acho que é por aí, né? É importante... Borges. Sem Daniela, sim. É importante atrair o público, não é? Porque o grande problema é que não tem público aqui nesse estádio. Tanto que o governo do estado do Mato Grosso está fazendo um projeto que chama Vem Pra Arena. São vários eventos, programação cultural em torno da arena aqui para atrair a criançada, patins, bicicleta, para atrair as pessoas. E hoje teve uma promoção. Mulheres e crianças até 12 anos acompanhando de um pagante não pagariam. É, detalhe da nossa Daniela ganhou o escanteio time do Amédio Natal. É realmente levar o torcedor. Esse é o objetivo, trazendo a família, né? O Maté lembrou a nossa regiça de Simplício lá do do Mazela na transmissão do jogo entre Aldax e Caldense pela Série D. Tinha muita gente no campo do Aldax em São Paulo. É muita família. Isso é que é importante. Vai para a cobrança do time do Amédio Natal. É uma cobrança lá do lado esquerdo de ataque de novo. Vem bola na área do Cuiabá. Está aqui o Kleber fechando o Renal. Olha a bola passando pelo Maracás. Opa, pesou. Botou o pé alto ali o Reis. Em cima do Natan. A falta está marcada a favor do time do Cuiabá. Bola do lado direito. Lançamento do Chiquinha lá do ano. Olha lá, do lado direito, o Wagner. Olha, vai botar para o Ederson. Do outro lado, subiu bem o Raul que acompanha. Léo Salino. Chiquinha Lagoano. Bateu dali. Ela passa à direita do Daniel. Ou não acreditam naquele papo de futebol. Não estou acreditando no goleiro. Ou então estou querendo arrumar um chute bem dado. Porque esse aí é outro chute bem dado, né, Ricardo? É verdade, aí estamos em menos de 12 minutos. E como a gente falou aí, chute de média distância. Ou não estão acreditando no goleiro. Realmente é característica do time. Mas é um perigo, como a gente falou ainda há pouco. Você vê que já é a segunda finalização perigosa em menos de 12 minutos. Daqui a pouco, 9 da noite, no Mundo da Bola, os campeonatos, comentários, os gols, tudo do futebol. TV Brasil, o time do seu coração. Apresentação de Sérgio de Bocage. Olha o Diogo Borges, bota a bola no meio. Esse é o Giovani. Pede a chegada do Samuel. Volta a bola para o Diogo Borges. Passamos de 12 minutos na Arena Pantanal, 0 a 0. Tentou lá dominar o Wagner. Perdeu a bola, recuperada pelo time do América. Uma escorregada o jogador do América ali, quando tentou fazer o lançamento aqui. Para o Raul, pelo lado esquerdo. Olha o Julinho. Encara a marcação do Reis. Voltou para o Samuel, para o Diogo Borges. Já vai antecipando a jogada pelo Cueva. Pisou literalmente na bola. O time do América não sai. E ele escorrega também, lança na frente. Toma a esticada para o Ederson. Vai sair aí o goleiro Daniel. Já movimenta a bola para o Eberton. Lembrando que nesse grupo A, nós já tivemos, nessa sétima rodada, a vitória do ABC 4 a 0 no River. E o Confiança empatando com o Botafogo da Paraíba em 1 a 1. Lá na Arena, no Batistão, né? No Lorival Batista. E o Fortaleza vai perdendo para o Asa por 1 a 0 na Arena Castelão. Já já confirmamos esse resultado, porque a bola rolou a partir de 18 horas. E aí vai terminar antes de Cuiabá e América Natal. Salgueiro e Remo jogam amanhã no complemento da sétima rodada. No grupo B, já tivemos todos os cinco jogos. Olha o Luiz Eduardo, o Reis toca nela. Aliás, ali não era o Reis, era o Memu, que é o capitão número 5. Tocou a bola, saiu pela linha lateral. Cobrança vai ser do Chiquinho Alagoano. Na frente. Sentiu ali, hein? O jogador Wenderson. Tá botando a mão na virilha. Olha o toque na frente. Olha o domínio. Beleza do Wagner. Fugiu, botou de bico. Botou a bola pela ali de fundo. Em alta velocidade. O time do Cuiabá tentando chegar. Vamos ficar de olho aí no Wenderson, número 11. Quando ele levantou a perna, né? Sentiu ali. Botou a mão pelo menos na virilha. Camisa número 11 do time do Cuiabá. Lembrando que o grupo B, nós temos Mojimirim, venceu 3x1 em Piranga de Erechim. Macaia venceu 3x1 em casa o Guarantiga Etá. Guarani empatou ontem com o Botafogo de Ribeirão Preto. Digo, 0x0. O Boa Esporte venceu 1x0 a portuguesa. E hoje, entrou no grupo de quatro classificados para a próxima fase. Ele vencendo por 1x0 a portuguesa. E o Juventude, em casa, venceu a Tombense por 3x0. Guarani, primeiro, 15. Botafogo de Ribeirão Preto, 14. Mojimirim, 12. E o Boa Esporte, com 11. E o Piranga e o Tombense estão com 10 pontos atrás aí na quinta e sexta posições. Olha a bola trabalhada do lado esquerdo. Olha a boa chegada do Richardson. Já botou no meio, chegou ali o Felipe Massena. Bola voltou para o Everton. Bate em cima do Léo Salino. Bola voltou com o Julinho. O Ederson tenta dar uma escapada. E a bola está saindo aqui na linha lateral. Vai o Julinho para a cobrança. Vai fazer o movimento pelo meio para o Léo Salino. Esse para Diogo Borges. Passamos de 15. Vamos chegando a 16. Na Arena Pantanal, a Série C aqui na terra da sua teve o Brasil. Lançamento do Chiquinha Lagoano na frente. Tentou lá no comando o Gilson. Mas essa bola saiu pela linha de fundo. E o jogo é marcado para que está. O time do Cuiabá está sendo mais efetivo. Já deu três chutes a gol. O time do América está trabalhando muito a bola. Trabalhando, mas efetivamente só está indo mesmo nas bolas paradas. E o que a gente observa é que o Cuiabá está usando as costas do lateral esquerdo do time do América. Não sei se eles já viram alguma coisa. O treinador estão insistindo muito ali naquele lado. É o detalhe do Marcos Paquetá conosco. Técnico de futebol ao lado de Ricardo Cruz também. Ex-jogador e técnico de futebol participando conosco. Próximo sábado, Brasileirão Série B, 4 da tarde ao vivo. Goiás e Atlético Goianense. O Serra Dourada vai tremer no Grande Clássico Goiano. TV Brasil, paixão pelo futebol. É mais cedo esse jogo, né? Bem lembrado. O nosso João Teodoro é mais cedo. Normalmente a gente tem a transmissão da Série B às 4 e meia da tarde. E nesse sábado, dia 9, sábado que vem, teremos a transmissão às 4 da tarde. Mas é um grande jogo, principalmente para o Atlético Goianense, que é o líder, co-líder junto com o Vasco. Só não é líder em função do número de vitórias. Com 28 pontos. E atrás vem o Ceará com 27 na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB está entre também os 4 colocados após vencer ontem, chegando a 25 pontos. Olha a tabela. E saindo por ali no meio, adiantava um pouquinho, mas o Natan sofreu a falta. Léo Salino. Diogo Borges. Tem Raul na marcação. Prefere a jogada curta no meio. Vai botar na frente. Vai esticar. Tentou ali o Gilson. Bola voltou do lado esquerdo para o Samuel. Lançou do lado esquerdo para o Julinho. Dominou no peito com o Clássio. Fez jogada individual em cima do Reis. Puxou a jogada. Do lado esquerdo recebeu de volta. Pintou cruzamento. Chega bem. Tirando o Maracás. Para a linha de fundo, novo escanteio para o time do Cuiabá. Como disse o Marcos Paquetá, o time está em cima. Já já o Ricardo Couto fala com a gente também do jogo. Estamos com 18. Não foi nem o Maracás. Quem chegou foi o Richardson. É o escanteio. Vai para o escanteio o time do Cuiabá. Eldorado. Olha a bola no meio. Fechado. De cabeça subiu ali. Alto o Samuel. E a Vitax está marcando o novo escanteio agora do lado esquerdo. Samuel é alto ali. Jogador bem alto na zaga. Tem do lado dele também o Diogo Borges. Tem o jogador ali que tem o cabelo... Esse aí que tem o cabelo claro. Loro. Olha a cobrança. Prepara-se aqui o Giovani. Cobrança no escanteio. Bola fechado. Diogo Borges tem todo. Cabeça! A cabeçada foi do Samuel. Ela chocou no poste superior e foi pela linha de fundo. A segunda, segunda vez que a bola choca no poste do América. Quase, quase o Samuel, hein? Jogada ensaiada, né, Ricardo? Jogo Borges passa pela bola. Tentou até. O Samuel aparece por trás. É verdade. Mostra aí uma versatilidade muito grande do Cuiabá. Chegando pelas laterais, finalizando frente de área. Bolas paradas com jogadas ensaiadas, com jogadas perigosas sempre. E o América fazendo essa marcação aí na linha do meio. Tentando fazer essa marcação na linha do meio e com a evolução do Cuiabá, eles acabam entrando no campo dele e não conseguem realmente encaixar essa marcação para que essa marcação seja realmente eficaz. Eles se posicionam ali, mas a tabela sai, a jogada sai pelas laterais. Você acompanhando da Série C do Campeonato Brasileiro, aqui na tela da sua TV Brasil, Reis. Nel Salino acompanha, o Diogo Borges sai jogando lá atrás. Bola com o Natan. Esse é o Samuel. Esse é o Julinho. Em cima dele tem o Reis. Repica a bola no Reis. Tentou chegar ali no meio, camisa número 7, que era o Felipe Macena. A bola vai voltar. Passou. Como diz aí. Quem falou que passou foi o técnico do Flávio Araújo, do Cuiabá. Olha a chegada do lado esquerdo. Bola do Gilson. Esse para o Wagner. O Ederson. Dominou em cima do Kleber. E vai para o chute. Prefere levantar a bola para o Alagoano. O Chiquinho. Olha que bola bonita a batida. Pela linha de fundo do Giovanni. Linda jogada do Cuiabá. Linda jogada do Giovanni. Olha aí. Ajeitada, arrumada a bola do Chiquinho Alagoano. Ele dá um balãozinho para a perna caiada e enche o pé. Dá merecido o gol, né? Esses três jogadores estão fazendo uma articulação muito interessante. Até de transição do meio para o ataque. Rápido, né? Com criatividade. Vai ser interessante essa movimentação dos três jogadores. O América tem que abrir o olho, né? Porque o América tem que melhorar a sua posição aí. O próprio Flávio Araújo falou com a Daniela Christoph antes da bola rolar. Que o Cuiabá vencendo passa o América e vai a oito. Seria um bom resultado para o Cuiabá. E jogando em casa, principalmente. Olha o Diogo Borges em cima do Luiz Eduardo. Soltou mal. Deu de graça. Trabalha a bola. O Thiago Portugal bateu de longe. Catada belíssima do goleiro Enal. Olha o Everton. Tenta o lançamento. A bola vai voltar para o Enal. Já lança a bola para a frente. Acompanha o Kraber. Tira a Everton. Girou em cima da marcação. Já faz o lançamento na frente. Detando para o Reis. E a bola está saindo pela linha de fundo. Apenas para o tiro de meta. Ricardo Cruz. 22 agora cravados em cima. No meio do primeiro tempo. E aí 0 a 0. É. E como já foi dito. Pelas ações. Pelas oportunidades. O merecimento do Cuiabá. E de encontrar o seu primeiro gol. É bem claro. E o Mecão vai lá. Protegendo a bola. Para sair pela linha de fundo. Para sair jogando o time do América de Natal. Amanhã 10 da noite. O Jazz pede passagem. No Samara Gamboa. As cantoras. Alaide Costa. E Leny Andrade. Mostram as buscas que invadem o coração. Samara Gamboa. Com Diogo Nogueira. Nessa segunda 10 da noite. Aqui na tela. Da sua TV Brasil. E Flávia Araújo. Continua. Reclamando com o quarto hábito. Estão demorando a repor a bola. O goleiro Daniel do América. Olha a bola no meio. Levantou para o alto ali. Esquisito o Samuel. A bola fica com Luiz Eduardo. A bola vem do lado esquerdo com Thiago Portiguara. Quando tentou para o Raul. Xicou ali mais a bola. Borges. Sim Daniela. Segundo a assessoria aqui do Cuiabá. E vários jogadores que estão lesionados. Tem o Rubinho que é o meio esquerdo. O Alex Morici que é o lateral direito. O Jacó que chegou do Bahia. Começou a treinar terça-feira na quarta. Já se machucou. Quebrou o osso do pé. E o Maninho que é o lateral esquerdo também. Já está liberado. Esperando a aprovação para voltar a jogar. Aí as informações de Daniela Christoph Kulansko. Participando na Arena Pantanal. Lado aqui. Ricardo Cruz e também o Marcos Paquetá. Daqui a pouquinho o Ricardo Mazella recebe os dois aí para falar um pouco. E os melhores momentos sobre o futebol brasileiro também. Ainda o Ricardo Mazella no intervalo do jogo entre Cuiabá e América Natal. O Julinho. Vai fazer o lançamento na frente. Prende ali o Ederson. Soltou atrás para o Julinho. Acompanha na marcação o time do América Natal. Está ganhando lateral a equipe do América. O Mecão vai para a cobrança. Prepara-se, Everton. Está indo um detalhe para você. É aqui o Reis. Tem no meio o Luiz Eduardo. Passe muito chicado. O Luiz Eduardo pediu. Agora quem perde lá no fundo é o Raul. Bola para o Luiz Eduardo. Continua o lateral do lado direito. Agora, não. Marcou uma falta ali. E o Cuiabá tem que uma pressa tremenda ali, ó. Recebeu a falta e o Léo Salino levantou e cobrou a falta rapidinho. Diogo Borges. Chiquinho Alagoano. Uma jogada individual. Se enrola todo o Richard que ficou com a sobra para a cobrança. Já botando a bola com o Thiago Potivaro. Olha o Thiago. Tentava o domínio. O Léo Salino fez a falta aliás. Nem o Léo Salino. Foi o Chiquinho Alagoano. Já cobrou. Olha a chegada. Olha o momento. Olha o trabalho. O Thiago Potivaro. Ele carrega até de viola dentro. Gol! É do Becão. É do América. De Natal, galera. No chute do Thiago Potivaro. Agora desvia o Samuel. E não dá para o goleiro anal. Está aí. Thiago Potivaro. Camisa número 10. Marca, 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 marca para o time do América. Bota 1 a 0 no placar da Série C do Grupo A. Thiago Potivaro número 10. 1 para o time do América. 0, 0, 0, 0, 0 para o time do Cuiabá. E o que é o futebol, hein? Exatamente. Três bolas, duas bolas na trave. Chance do Cuiabá. E foi lá o América Natal. Bimba. 1 a 0, hein? É isso, né? Eu ia falar exatamente o que o futebol como é que é. O time do Cuiabá é muito mais encorpado. Chegando com muito mais perigo no ataque. Mas não é uma jogada individual, não é uma jogada de qualidade e sorte, né? Porque teve a jogada individual do jogador, mas a sorte do desvio e do goleiro. Isso é o futebol. É, dizer atenção também do time do Cuiabá que ficou esperando ali uma cobrança rápida. E o Thiago Potivaro ficou solto para o chute. Olha o Everton, olha o time do América acreditando. Hein, ô Marcos Pateta? E aí? É, se teve de tudo, né? Se teve daquela vivacidade, né? De bater rápido e o jogador reclamando a falta. E o drible, né? Como o Ricardo falou, a individualidade ali mostrou, né? Mano a mano, o jogador foi feliz. E na batida também, teve um serviço sócio que bateu no zagueiro e cobrou o goleiro. Mas é isso, né? Futebol, por isso que é gostoso, né? Nem sempre o melhor vence, né? É o único esporte que acontece isso, né? Nem sempre o melhor vence. Os demais esportes normalmente vence os melhores. Temos mais bem preparados no vôlei, no basquete. E outros esportes também, no reino de bola. A questão do eventual acontece muito com o futebol. E hoje fala muito, né, Ricardo Cruz, a questão da posse da bola. Posse de bola. Acho que o time tem posse de bola, às vezes, 70 contra 30 do outro time e acaba acontecendo isso. É, a posse de bola, evidente, é importante, mas essa posse de bola tem que ser transformada e convertida em gols. Só ter posse de bola não adianta. Olha o Chiquinho Alagoano. Ih, se enrolaram ali agora, hein? O camisão número 4, o Maracás e o Richardson. E reclamaram ali, reclamou o próprio Chiquinho Alagoano. Mas aí empurrou também ali o Maracás. Uma dele evolução de bola pro goleiro do Daniel. Você achou que houve evolução, né? Não, não houve intenção nenhuma. A bola rebateu, bateu no pé dos dois jogadores ali, mesmo sendo do próprio América, mas foi involuntário. Não teve intenção nenhuma de atrasar. E aí o Cuiabá, né, Ricardo? Você pode concordar comigo. O Cuiabá tá jogando, assim, com bastante cautela, sem tá querendo construir a saída de bola com muita qualidade, mas buscando já jogar em cima da segunda linha de ataque. E toma um gol desse, né? Isso é complicado, né? Um jogador com tanta segurança pra sair jogando, acaba tomando um gol desse por falta de atenção. Eu acho que é o maior... Você vê aí o que o Ricardo Cois falou, da qualidade da jogada melhor do Thiago Potiguar, né? Ele deu um corte no Diogo Potiguar. Tanto você vê que o Thiago Potiguar fica solto na linha intermediária, depois da cobrança, por falta de atenção do Léo Salino, do Giovani, do próprio Natan. Jogadores que tinham ali o Gilson também, que teriam que fazer a cobertura. E o Thiago Potiguar marcou 1x0. 1x0 pro América Natal, que vai subindo na tabela, hein? Vai chegando a 10 pontos. Pessoal participando conosco, o Juliano Moraes. Hoje a Raíssa deu show nos comentários. Um abraço para o nosso Juliano, que acompanhou a Série D e os Jogos C. Também da Série C do Campeonato Brasileiro de Santo Antônio do Lopes, lá no Maranhão. Um abraço ao nosso Juliano Moraes. A Raíssa Simplice teve ao lado do nosso Máximo e também do Ricardo Mazella na transmissão de 2 pra Caldense e 0 pra Odax na Série D do Campeonato Brasileiro. Aí você revê a falta em cima do Wagner, do Richarlison. A falta marcada é a favor do time do Cuiabá. E vai para a cobrança lá pelo lado direito. Vamos chegando a 30. Vem embora na área do América. Agora no meio, tentou a bola, voltou. Dentro da ativa ali do Gilson. Brigou bem o time do América para tirar essa bola dali. O Léo Salino. O América vem para o contra-ataque. Léo Salino tira. E ganha lateral o time do América para o lado esquerdo. Passamos de 30 minutos. Primeiro tempo na Arena Pantanal. 1 pra América 0. Cuiabá e a Série C aqui na tela da sua TV Brasil. Aí o Richardson. Tem a chegada aqui do Felipe Massena. Tem do Potiguar também. O Thiago Potiguar desfiou. Bateu no jogador do Cuiabá. E agora o América vai diminuindo um pouco ali. O América já era um time fechado. E diminui um pouco ali a chegada. O Cuiabá sentiu o gol, Ricardo? Não, né? Eu acho que nem tanto, né? Sempre dá uma ducha ali naquele momento. Mas, como o Paquetá falou, eu concordo. Eles têm uma consciência muito grande. Não estão saindo de desespero em função de ter tomado o gol. Continuam com a mesma tranquilidade para sair. Continuam das jogadas. E com uma certa confiança de que vão chegar o resultado que eles querem. Olha ele de novo. O Thiago Potiguar botou para o Richardson no fundo. Em cima do Chiquinho Alagoano. Girou para cá, para lá. Aliás, o Raul botou para o Lise Eduardo. E ele é a cabeça lá dentro. Gol! É do Megão, é do América de Natal. Luiz Eduardo. Numa jogada de fundo do Raul. Dançou em cima do Chiquinho Alagoano. Botou o ombro na cabeça do Lise Eduardo de Cuca. Legal! Marca o segundo para o América de Natal. O segundo na Arena Pantanal. Luiz Eduardo. O América bonito no pedaço bonito na série C do Campeonato Brasileiro. No grupo A. Está aí, ó. Luiz Eduardo da 9. Agora 2 para o América, 0 para o time do Cuiabá. E o Potiguar de novo, né? O Thiago Potiguar, deram liberdade a ele. Criou a jogada, deu o passe lá. Já tinha feito no primeiro gol. E agora, de novo, sendo peça fundamental no América aí. Né? Que beleza, hein? 2 a 0. Luiz Eduardo. E o América sendo pontual, né? Questão de ser pontual, né? A jogada do Thiago Potiguar, a própria jogada do Raul no fundo, do cruzamento com o Luiz Eduardo. A função que é de ser atravante, né, Ricardo Cruz? É verdade. Está fazendo a coisa acontecer e convertendo em gols. As jogadas de ataque, como a gente viu no início do jogo, a pressão. E a pressão no sentido de ter tido várias oportunidades de gol, chutes, finalizações perigosas, bem feitas. Mas não tão perfeitas quanto as do América, que conseguiram chegar aos gols. E vem o time do Coabá, tentando dar o truco. Ate Antônio e mais a bola por ali. O jogador quer o Natan e sofrer a falta. Vai levar o cartão amarelo do jogo aí. O número 8 reis, ó. Calçou ali o Natan. E leva o cartão amarelo, o camisa número 8 reis do time do América Natal. E uma falta para o Coabá. Para descontar nesse momento, passamos de 33. Dois para o América Natal, zero para o Coabá. Aí o cartão amarelo para o reis. Confirmadíssimo. O cartão amarelo para o reis, número 8. Essa é a Daniela Cristóvão. Com a gente. Está aqui o Chiquinho Alagoana para a cobrança. Tem ali o próprio Natan que sofreu a falta. Tem o Chiquinho Alagoano que bate de pé na direita. É mais para o Chiquinho Alagoano, hein? Olha ele para a cobrança. Correu, bateu no canto. Foi bem o goleiro Daniel, hein? Botando a bola pela linha de fundo, hein, Ricardo? A bola é difícil, apesar de que ele chegou, porque foi bem batido, mas não com muita velocidade. Quando é o tempo dele chegar, mesmo atrás da barreira. E vai para o escanteio, o time do Coabá. Olha a cobrança, feita, fechada. Olha o Diogo Borges. Agora está vivo o Kleber, ali, vir e tira. Vai sair daqui o Enal. E agora está no desespero, vem aqui na linha intermediária. Bota a bola para o alto, lá para o Diogo Borges. Muito mais para o Maracás, que tirou mal. Richard Samente, Diogo Borges. Olha a bola viva, no meio. Olha a batida ali do Gilson. Volta o Julinho. Gira o corpo. Léo Salino. Deixa a bola curta no meio. Tabelou o Natan, no meio, para o Julinho. Olha lá, um giro. Abriu a bola para o Samuel, zagueiro. Recebeu do lado esquerdo. Natan. Bola trabalhada agora com o Wagner. Dançou em cima da marcação, que era ali do Reis. Samuel. Natan. Julinho no fundo. O Memo vem na marcação. Está aí o capitão. Número 5. Bora, voltou para o Samuel. Julinho. Botou no meio para o Samuel. Desviou a cabeça. A grande área vai ficar viva. A bola ajeitada. O Richardson levantou e tirou da grande área do América. Volta lá o Chiquela, mano. Olha a bola na cara. A batonha canhota. O Daniel defendeu. E botou pela linha de fundo, aparecendo no momento certo. O goleiro Daniel, hein? É, acho que agora deu uma blitz, né? O Cuiabá ou está saindo no desespero ou está tentando o gol a qualquer custo, né? Esse finalzinho aí do primeiro tempo ainda. Vamos ver. E a América corrigiu a marcação. Estava marcando zona. Passaram a marcar um pouco mais individual ali na... Você vem na marca do Penso aí, né? Bola parada de novo aí. Olha aí a bola viajando. Olha o Julinho passando. Tentando chegar no time da América. Perdeu. Olha o Wagner no fundo. Botou para trás do gol. E apenas o tiro de meta. Daniela Christopher, é com você. Borges, esse foi o segundo gol do Luiz Eduardo, camisa 9, da América de Natal. O primeiro gol dele foi na segunda rodada da Série C do Campeonato contra o River do Piauí. Fez aos 19 minutos do segundo tempo. Então, o segundo gol do Luiz Eduardo. Você está revendo aí na tela da TV Brasil. Daniela Cristo falando. E o Luiz Eduardo de Cuca legal marcando. O primeiro gol foi do Thiago Potiguar. 2 a 0 para o time do América de Natal. E vai subindo na tabela. Que é uma das quatro vagas do Grupo A. Olha a bola para o Wagner no fundo. Em cima do Kleber. Deu a trava. Puxou para a direita. Botou no meio. Olha passando. O Richard de Lourão. O Samuel chegou e disparou. Aliás, o Gilson que chegou ali. E disparou a bola pela nele do fundo. Você vê a jogada do Wagner. O Richard tirou. Botou para frente. Olha o chute. É como... Do jeito que veio arrumado, chutou. As notícias do dia e as reportagens especiais do país e do mundo. De segunda a sábado, o Repórter Brasil, 9h20 da noite. Samuel. Samuel Gilson, que é o 27. Olha a bola trabalhando o Wagner. Adiantou demais a bola. Felipe Massena tira. Já estava impedido. O jogador ali na frente. Que era o número 8, o Reis. Vamos chegando a 38 minutos. Daqui a pouquinho, o Ricardo Massena recebe Marcos Paquetá. Recebe também Ricardo Cruz. Falando tudo sobre esse jogo. Está com grandes emoções. Grandes chances de gol. E o América Natal vai vencendo 2x0, Cueva. Esse é o Richardson. Richardson vai para a cobrança. Bola para o Thiago Potiguar. Richardson, olha lá. No meio para o Luiz Eduardo. Será que ganha? Julinho acompanha. Tirou da linha da entrada grande área. Levantou a bola. E o Wagner tentou proteger. Aliás, era o Ederson tentando proteger. A falta está marcada. Esse é o Julinho. Diogo Borges. Bola para o Gilson. Gilson para Léo Salino. Julinho. Já botou na frente. Tentou uma esticada. Não deu certo. Brigou por ali. O Gilson ganhou. Aliás, o Natan. Agora o Ederson. Julinho. Tem o Diogo Borges do outro lado. Tem a chegada do time do Cuiabá. Bola trabalhada. Do lado esquerdo. Olha o Natan. Escapada do lado esquerdo. Agora com o Ederson. Voltou mais atrás. É para o Gilson. Média chegada do Julinho. Se mexe bem o time do Cuiabá. Mas o América aperta com o Memo tirando para ali. Botou o Ederson. Voltou pelo meio para o Samuel. Agora com o Léo Salino. Já abriu do outro lado para o Chiquinho Alagoano. Voltou para o Diogo Borges. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Vamos a 40 daqui a pouquinho. Chegou Maracais ali para tirar a bola e botar pela linha de lateral. Vai a favor do time do Cuiabá. Cobrou rápido demais. Se enrolou. E vem contra-ataque. Lá vem o Gaú. Vem descendo no meio. Thiago Potiguar pediu. Recebeu. Se tabelar. Tentou para o Reis no fundo. O goleiro não vai sair nos pés do Reis. Thiago Potiguar seria a diferença do jogo? Obrigado, Cruz. Está sendo, né? E o detalhe ali. O retorno do Cuiabá lento. Se ele ficou 4 contra 4 ali. Mais uma jogada de perigo. E com jogadores habilidosos como Potiguar. E o perigo aumenta muito mais. Esse é o grupo A dessa competição. Que tem, no momento, já já a gente confirma aí, né? Com o nosso Jean Theodoro na nossa coordenação. Como é que ficou o jogo Fortaleza e Asa. Na Arena Castelão. Lembrando que o Fortaleza já perdeu um jogo em casa contra o ABC. Se perder para o Asa. Torcedor do União do PC vai reclamar muito. Olha a chegada boa. Olha o Nadam. É o Cuiabá. O Dourado chegando. Então, boa notícia agora. O Fortaleza virou em cima do Asa. É o torcedor do Leão do PC. Estava perdendo, virou. Fortaleza 2 a 1 em cima do Asa. E aí o Fortaleza que lidera agora a competição com 14. Ficamos com o Fortaleza nesse momento com 14. O Botafogo com 12. Asa com 12. ABC com 11. E o América Natal está chegando a 10. Está quinto encostando ali no bloco dos 4. E já estamos na sétima rodada da competição nesse grupo A, como grupo B também. Vai para a cobrança, prepara a sua América Natal. Era o Reis chegando ali. A bola de desviada. Vai voltar o Everton. Soltou o Reis. Tentou tocar na frente. Não deu certo. Recupera lá o time do Cuiabá. Olha o Memo. Dá o chute para o alto. Tentou tocar o Felipe. Uma cena. E ela está saindo pela linha lateral. Borges. Sim, Daniela. Não sei se você está conseguindo perceber daí como está o gramado. O gramado está precisando realmente de manutenção. Os jogadores, a chuteira bate no gramado, solta terra para tudo quanto é lado aqui. E fiquem sabendo que, olha só, o gramado está nesse estado. E no próximo dia 9 de julho haverá um jogo de futebol americano aqui. Já imaginou? Cuiabá, Arsenal e Corinthians. Já imaginou o que vai virar esse gramado? É, daqui a pouco a gente fala com o Marcos Paquetá e o Ricardo Cruz. Olha a chegada do Chiquinho Alagoana. Puxou para a perna canhota. Botou no meio. Chega o Memo tirando e completa o Richard. Só um recado aqui. TV Brasil está dando um show de transmissão com o futebol. Parabéns, Marcela de Manaus. Estou ligadinho até o Brasil. Mandei um abraço para os amazonenses. Só de Amazônia, sempre ligado, né? Com a gente de Manaus em todos os locais do Brasil. Conosco também o Romildo Alcântara de Campinas. O Kaon Christian em Fortaleza. Carol Dias em Varginha, Mato Grosso. Varginha, Mato Grosso. Olha a chegada de novo. Quando a Magnatal chega, é um Deus macuda no time do Cuiabá. Olha o Thiago Portuguay fazendo das suas ali. Olha a bola voltando. Opa! Maracás veio lá para decidir parar de fazer a falta. Também conosco, Robério Moura. Boa noite. Estou ligado até o Brasil. Estou torcendo pelo Mecão. Dá-lhe Mecão. Mário Nobre Eldorado, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró, Rio Grande do Norte. Contos conosco também o pessoal do torcedor do América, né? O América estava sendo muito criticado nesse início de competição da Série C. E agora dá uma aliviada. Já chega no bloco, pertinho do bloco dos quatro. Olha a bola tocada pelo lado direito. A chegada é boa do Giovani. Borges. Sim, Daniela. Teremos dois minutos de acréscimo. É, vamos até 47. Já estamos com 44,5 por conta da arbitragem do senhor Eduardo Cordeiro Guimarães. De Santa Catarina, vamos chegar a 47 para o terno do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, o Ricardo Mazela, Marcos Paquetá e Ricardo Cruz. Trazendo para a gente aí os melhores momentos. E temos muitos momentos. Esses melhores momentos, o João Teodoro teve problemas para montar porque teve muito lance. Olha o Julinho. Olha a bola no meio. A bola tirada. Vai voltar a bola para o Chiquinho Alagoano. Vai chutar dali. A direita enquanto jogador estava caído. E a preocupação lá do Daniel também, da própria arbitragem, jogador caído ali. Num choque na grande era, o jogador do América. Está aí a placa para você de dois minutos. É a questão do gramado, hein, Marcos Paquetá. Nós estamos falando aqui, elogiando até, da possibilidade dessa terceira série jogar, na série C, jogar em gramados com qualidade. E a gente está vendo aí que a grama não está tão do jeito que a gente está imaginando aqui. E ainda mais com essa triste notícia que vai ter futebol americano, vai ser devastador aí para o gramado. É, porque nos Estados Unidos é o contrato. O futebol americano se joga o soccer, né? Aqui é o contrato. Estão puxando aí para o futebol americano a utilização da Arena Pantanal, né? É verdade. A gente pôde observar aí os jogadores escorregando. E eu fiquei em dúvida se era o campo molhado. De repente, às vezes, equipamento, a chuteira de trava baixa. Mas, realmente, o estado do gramado parece não estar 100%. A gente vê a grama verdinha. Agora, outra questão é você fazer eventos em estádios. Eu acho que em outros países, em próprios Estados Unidos, uma partida de futebol americano, qualquer esporte, basquete, eles fazem um evento. E fazem muitas atividades. A questão é você fazer a coisa com tecnologia, com conhecimento, com empresas que sabem fazer. E você pode fazer, inclusive, shows dentro de um campo de futebol e depois ter um espetáculo normalmente. A questão é você ter esses profissionais que podem se fazer com competência. Só para lembrar que a Série C tem três arenas que foram feitas para a Copa do Mundo 2014. Você tem a Arena Castelão, onde o Fortaleza vai vencendo o Asa 2x1. Tem a Arena Pantanal e a Arena também do próprio América, onde ele joga a Arena das Dunas. São essas três aí. Você tem outros grandes campos também. Tem o Serra Dourada para a Série B. E aí já o Serra Dourada na Série B. Mas na Série C temos essas três arenas que são utilizadas por Fortaleza, América Natal e também pelo próprio Cuiabá. E tem também a reforma do Lorival Batista no Estádio do Confiança em Aracaju também. E foi feita uma bela reforma também no Nordeste também, principalmente lá em Sergipe. Borges, mais dois minutos. É mais dois minutos em função da paralisação do atendimento jogador do América Natal. Você viu aqui na tela da sua TV Brasil, 2x0. O América Natal marcou primeiro o camisã número 10, o Thiago Potiguar. O segundo foi de Cuca Legal de Luiz Eduardo. Diogo Borges. Aqui há pouquinho o encontro com o Ricardo Mazela, com o Marcos Paquetá e o Ricardo Cruz. E nove da noite tem o No Mundo da Bola. A apresentação de Sérgio de Bocage. Olha o Léo Salino. Luiz Eduardo já vai para a marcação. A bola fica aqui com o Ederson. Léo Salino. Tentou fazer ligação direta. Não deu certo. Vai ganhando o lateral o Julinho. Olha aqui o Gilson. Você viu que ele foi obediente. Vem Gilson. Ele foi. Bola na frente. Vai sair pela linha lateral. E a remessa manual. E quem deu esse bisu para o Gilson ali foi o Flávio Araújo. Natan. Diogo Borges. Natan. Pode sair jogando aberto do lado direito. O time do Cuiabá, que teve grandes chances, hein? Mas o América Natal foi lá. Foi certeiro nos dois lances que acabaram. Dando a vitória parcial de 2 a 0 para o time do América Natal. Estava impedido, Ricardo Cruz? Estava, né? Estava, estava. O bandeirinha estava prontinho para levantar a bandeira. Só esperou a bola ser direcionada a ele. Realmente estava ali quase um metro impedido. E apita o Eduardo Cordeiro Guimarães de Santa Catarina. Final do primeiro tempo. E o torcedor do Dourado da Arena do Pantana, Christoph, está se movimentando para receber os jogadores do Cuiabá e também do América Natal. É com você, Daniela. Borges, estou aqui chegando para falar com o Natan, que é o meia do Cuiabá. Natan, o Cuiabá começou pressionando muito mais. O que aconteceu para não conseguir marcar o gol, né? Faltou o golzinho. Verdade. Mais uma vez a gente... Obrigado, Bocaz. Daqui a pouquinho no Mundo da Bola, com imagem do segundo tempo, eu rolo para você, Carlos Borges. Valeu, Ricardo Mazela. Já começou o segundo tempo aqui na Arena Pantanal para você curtir. Está aí os primeiros movimentos. O América já que deu a saída, já aconteceu o primeiro escanteio. E vai lá para o lado direito, o time do América Natal para a cobrança. Obrigado, Mazela. Marcos Paquetá e Ricardo Cruz. Estiveram aí no intervalo para você. Olha a cobrança do América Natal. Fechada na primeira trave, o Kleber desviou. Era do outro lado a bola. Mas que chega lá para o Luiz Eduardo. Houve alguma troca por aí, Daniela Christoff? Houve sim. Na equipe do Cuiabá, saiu o Vanger, camisa 17, para a entrada do Tito, camisa 19. E na América de Natal, não houve alteração. Então saiu o 17, entrou o número... Só confirmando o número da entrada, Daniela, por favor. 19. Entrou o Tito. Valeu, valeu, valeu. 19. Está certo, então. Está aí o Tito, 19 no time. Saindo o Wagner ali na 17. Esse aí estava revendo o impedimento do número 11, Raul. Lançamento eternal na frente. Vai voltar na bola com o Léo Salino. Desviere, cabeça errada. Recupera e sai jogando o Raul. Toque no meio. Olha o Natan. Olha o Natan. Dentro passe. Vem ali. Chegando, tirando de qualquer maneira o quarto zagueiro Maracás. Bola voltou com o Luiz Eduardo. Botou a bola com o Raul no fundo. Esse é o Thiago Portiguar, que recebeu. Dominou, girou em cima da marcação. Acompanhava o Giovani. Mas houve o toque do Thiago Portiguar. Vai o Enabra fazer o movimento. Está aí a preocupação do técnico Flávio Araújo. Lá no fundo você via também o técnico que está estreando. Com vitória, por enquanto, Francisco Diá. Olha a bola com o Richardson. Faz o lançamento aberto lá do outro lado. Bola vem para o Everton. Era o Reis que recebeu. Everton tentou o passe. Está ganhando o lateral. O time do América Natal vai vencendo com tranquilidade. 2 a 0. Gols marcados pelo Thiago Portiguar. E Luiz Eduardo. Olha o Reis. Quando deu o corte, o jogador do Cueba tomou a sua frente. Ele fez a falta. Bola trabalhada ali no meio. Do Gilson. Botando a bola com o Diogo Borges. Chiquinho Alagoano. Chiquinho Alagoano. Já deu uma esticada e ele bora na frente. Para o Tito. Já ajeitou a bola no meio. Tentou para o Gilson. Perdeu a bola. O Thiago Portiguar foi mais esperto. Já botou com o Luiz Eduardo. Encarou a marcação do Diogo Borges. Vai para o chute por baixo. O Enal pega a bola. Já sai jogando. Para o lado esquerdo. Ali era o Ederson. Olha o Julinho. Inverte o jogo. Lá do lado direito. Para o Nal Salina. Boa escapada do time do Cueba. Botou para a área. Tentou para o Tito. Olha o esticada. Ele mais acompanha ali tirando. Jogador do América Natal. Com isso ganha o lateral. Tito tem pressa. O Ederson domina. Bota com o Julinho. Lançou na frente. Para o Tito. Olha a fugida. Tenta o corte em cima do Kramer. Que dá o bote certo. E tira a bola pela linha lateral. O Tito é um jogador ali de ataque. Jogando na posição como homem de ataque. Olha a bola. Beleza. Do lado esquerdo. Olha a bola. Tocada. Tentou chegar o Giovani. Quase. Quase. A saga do América foi mais esperta. Opa. E agora teve que fazer a falta aqui o Samuel. E levar o cartão amarelo. Teve que fazer a falta. Porque ele ia levar um contra-ataque ao América Natal. Olha aqui. O Reis ia chegando ali do lado direito. Ele botou o Tito ali. Não. O jogador mais de ataque diária. Verdade. Ele precisando do resultado. E teve que colocar o time um pouco mais audacioso. E aí Marcos Pacatão. É. É um jogador que já deu para ver que é um jogador que não deixa o zagueiro respirar. Ele parece ser um jogador de velocidade. E ele aperta. Sempre apertando a marcação dos dois jogadores. Dos dois zagueiros do América. Olha a bola no meio. Diogo Borges acompanha e tira. Você pode participar conosco pelo Facebook. Facebook.com.br BarcaTVBrasil. Arroba. ABC Esporte. E nosso portal. www.abc.com.br Barca Esportes. Olha o Richardson. Botou para a área para o Luiz Eduardo. Acompanha ali o Diogo. Tira. Aí na sua tela. Como você pode participar conosco. Como também. O Fábio Júnior. De Cuiabá. Na torcida do Cuiabá. O Eduardo Paiba de Natal. Vamos Mecão. O Paulo Márcio também para cima deles. Mecão. E o pessoal participando conosco. Em todas as redes sociais. Você conferiu aí o cartão amarelo para o Samuel. Olha o time do América. Olha a bola aberta. Os arbitragem já tinham marcado lá o impedimento. No ataque. Próximo fim de semana. Tem mais Série C. Sábado 7 da noite. Confronto entre Macaé e Juventude Neto. Do Morcizão. Próximo sábado. 7 da noite ao vivo. TV Brasil. Paixão pelo futebol. Não sei se o rei estava lá impedido não. Mas aqui quem falha é o Chiquinho Alagoano. Quem chega é o Raul. Tiago Portuguá. Para o Luiz Eduardo. Para o Tiago Portuguá. Invadiu. Adiantou. O Diogo Borges foi numa... No momento certo. Numa tesoura tirar a bola que vinha. Aí para o lateral o time do América Natal. Passamos de 6 minutos na Arena Pantanal. 2 a 0 esse segundo tempo. Dois gols do América Natal aconteceram na etapa inicial. Olha a bola lançada no meio. Chega. Tira Samuel. Giovani tentou sair jogando. E o América Natal vai trocar. Daniela Christophe. Já já vai confirmar para a gente. Olha a bola levantada do Reis. A bola ficou viva e ele fez falta no Léo Salino. Vai girando do lado esquerdo. Tiago Portuguá tenta o lançamento na frente. Era para o Tito. Borges. Sim. Está saindo camisa 8 o Reis. Para a entrada do Júnior Mandacaru. Que é o camisa 16. Do América de Natal. Júnior Mandacaru. Ele tem a número 16. O Júnior Mandacaru. Agora é uma pergunta aqui para dois texos. Se o Reis. Que foi pego lá. Uma falta lá. Se não foi uma questão de contusão. Não dá para entender. Aos 7 minutos. Tirar o Reis. E botar o Júnior Mandacaru. Eu não entendi o que o Francisco Diá pensou. Mas daqui a pouco o Marcos Paquetá e o Ricardo Cruz falam. Agora Marcos Paquetá. O que deu para ver é porque o lateral do Cuiabá está subindo muito. Ele deixou ali. Está deixando praticamente os dois zagueiros ali no mano. Com os dois homens de ligação do América. E está se mandando. Está dentro da área. Está dentro da área. E ele botou um jogador. Deve ser um jogador de velocidade. Para explorar justamente o contra-ataque nas costas dele. Ele botou o Júnior Mandacaru para esse lado. E colocou o Raul para o outro lado. O Raul que jogava aqui com a 11 desse lado. Esquerdo e ataque. Foi para o lado direito. É verdade. Ele vai utilizar o Raul para o que o Marcos Paquetá falou. Exatamente. O Paquetá matou a charada. É. Tudo bem. Olha a chegada, a trabalhada do Gilson. Olha o passe do Julinho para o Gilson. O Kreber acompanha. Estourou em cima ali. Mas botou a bola pela linha de fundo. Com isso, o Kreber está dizendo que chutou em cima do Gilson. Vamos ver se ele chutou em cima do Gilson. É. Realmente a bola batou no Gilson. Parece que bateu no pé dele. Mas o Gilson é rápido ali. Parece que bateu sim. Olha o escanteio a favor do time do Cuiabá. Bola na primeira trave. Luiz Eduardo está lá. O centroavante ao torno do segundo gol do América Natal. Está todo o time do América Natal atrás. E o Cuiabá está todo no campo do América Natal. Enlau. Enlau tocou a bola para o Diogo Borges. E chegou ali o goleiro Daniel Contrancuridari. Você acompanhando a Série C aqui na tela da sua TV Brasil. Olha o lançamento do Richardson. Opa! Opa! O que é isso? O Raul dominou. Diogo Borges era para expulsão, né? Cartão amarelo é pouco, hein, senhor? Eduardo Cordeiro Guimarães de Santa Catarina. Dá para... Ele faz a falta. O do Rapito... Para que é isso? Explico. É, totalmente desnecessário. Ele já havia feito a falta pela força que ele chegou na jogada. E depois o jogador no chão. Está certo que ele não chuta o atleta, chuta a bola. Mas é totalmente desnecessário. A jogada provavelmente já teria parado. O Raul já teria marcado a falta. Inclusive o Léo Salino, ele até repreendeu o zagueiro, né? Não havia necessidade de fazer o que ele fez. E o jogador estava bem no jogo até. O zagueiro estava bem no jogo. E o dele ter saído prejudicar a equipe toda, né? Já está com o placar atrás. Olha o Richardson, botou para o Luiz Eduardo, acompanha, tira o Samuel. Ia ficar com a sobra do outro lado, o time ainda com o Eberson. E vai ganhando lateral. Lateral para o time do América Natal, que vai vencendo 2 a 0. Vai chegando no topo lá, vai chegando aos 10 pontos. Vai tentando chegar no bloco dos quatro. Você revê o lance aí do Diogo Borges. É um lance até para o cartão amarelo que levou, mas para o cartão vermelho até. Já chutou a bola, como disse o Ricardo Cruz. Diogo Borges levando o cartão amarelo. Só para você confirmar. Vai começar a discussão ali. Levou o cartão amarelo. Prendeu a bola por ali. O jogador que me parece o Thiago Portiguara. E levou o cartão amarelo. Ele mesmo. Ele prendeu a reposição de bola do time do Cuiabá. Levou o cartão amarelo do árbitro Eduardo Cordeiro Guimarães. O Thiago Portiguara. Olha a bola no meio. Olha o Kleber tirando. A tentativa de sair de bola do América Natal. Se enrola. Olha o Natan. Tentou a tabela com o Eberson. Recupera e sai jogando do lado direito do time do América Natal. Vem para o contra-ataque com o Thiago Portiguara. Em cima do Léo Salino. Fechou no meio. Botou para o Luiz Eduardo. Aberto lá do lado direito. Pedindo a bola. O Júnior manda a carua e ninguém deu. Olha a bola trabalhada. O Léo Salino tentou na frente para o Tito. Olha aí. Quando ele volta. Ele já tinha dado o cartão aqui. O Thiago Portiguara ali reclamou e levou o cartão. Olha o Tito. Botou no meio. Olha a chegada do Natan. Saiu bem o goleiro Daniel. E acho que nós vamos ficar nessa batida. O Thiago Portiguara está confirmado o cartão para ele. 12 minutos. Nós vamos ficar nessa batida. O time da América fechado. 2 a 0 para a cara. Deixando para vir para o contra-ataque. E matar o jogo praticamente em cima do Cuiabá. Que vai ter que vir todo. É verdade. Até esperavam o Cuiabá um pouco mais em cima. Pressionando um pouco mais. Pelo menos no início do jogo. Jogando em casa. Perdendo 2 a 0. E numa situação na tabela pior do que o próprio América. Precisando mais ainda da vitória para sair das proximidades da zona de rebaixamento. E ele mantém aquela batida como a gente falou no primeiro tempo. Com tranquilidade. Com certa segurança de que vai chegar ao gol. Mas não aconteceu no primeiro tempo. E está parecendo que no segundo tempo não vai acontecer também. Nosso João Teodoro confirma para a gente. Fortaleza venceu de virado. O Asa 2 a 1. Só para confirmar o resultado final. Fortaleza é o novo líder do grupo A. Com 14 pontos. Contra 12 do Batalhão Fogo da Paraíba. 12 do Asa. E exatamente 11 do ABC. E 10 agora do América Natal. Então fechou. Fortaleza 2 a 1. Olha a bola no meio. Olha o toque do Tito. Pela Lili Fundo. Confirmando o Fortaleza de virada. Depois de estar perdendo para o 1 a 0. Virou o jogo pelo placar de 2 a 1 na Arena Castelão. O Fortaleza que foi em Lili. Amanhã temos Salgueiro e Remo. O América Natal pode perder a posição da 5ª colocação. Porque Remo e Salgueiro estão com 9 pontos. O jogo será no interior penambucano. Os dois estão com 9. O empate vai levar os 2 a 10. E uma vitória de cada um. Chega a 12 pontos. E entrarão no G4. Olha o Tito. Olha lá. Opa! Quando tirou o Kleber na marcação. Levou o calço. E merece até cartão. E vai ser o cartão pintando aí para o Kleber. Você revê. Ele escorregou. Quando escorregou não teve jeito. Botou a perna para o alto ali para não deixar o Tito evoluir. E acaba fazendo uma falta até. É difícil naquele momento. Mas já tinha um jogador, um companheiro fazendo a cobertura dele. Mas ele no chão vendo o adversário passar é automático. Mais um cartão. Vai para a cobrança de falta o time do Cuiabá. Está com o goleiro Daniel. A preocupação dele. Você tem a visão atrás do gol. A visão aqui na tela da TV Brasil. 15. Vamos chegando. Tem ali o Julinho. Que é o lateral esquerdo. Tem também o Giovani. Já passou um ali. Olha a batida. E a bola vai para ele. Ele falou assim, Daniela. Então, a gente teve uma segunda substituição da equipe do Cuiabá. Entrou camisa 14, que é o Jean, lateral direito. No lugar do Chiquinho Alagoano. E confirmando também o cartão amarelo do Kleber. Camisa 3, do América de Natal. Está aí o Jean 14, no lugar do Chiquinho Alagoano. O Jean, inclusive, passou pela essa bola aí. Para a cobrança de falta pelo time do Cuiabá. Olha o time do América. Vai chegando o Richardson. Botou para trás. Chega ali, tira o Gilson. Sai o Léo Salino botando para o Jean. Gilson lançou para o espaço vazio. Na tentativa de achar no comando de ataque aqui o Nathan. Olha, saiu. O Jean tem cobrança. Tem rapidez. Ele que entrou no lugar do Chiquinho Alagoano. Olha o Nathan. Botou no meio a cabeçada para baixo. Do Ederson. Mas saiu a tirenta do goleiro do Daniel. Você vai rever. Baixinho, mas subiu bem, né? Teve uma boa opção, né, o Ederson? É, e você vê, né, Borges? O que a Daniela, a informação da Daniela foi importantíssima, né? Essa desorganização do Cuiabá se dá em torno da falta, parece que, de quatro, cinco jogadores que não estão presentes hoje no jogo. Então, está indo mais na vontade mesmo, na individualidade, né? Vamos ver se eles conseguem, pelo menos, fazer um golzinho para animar o jogo, né? Olha aí, daqui a pouco tem No Mundo da Bola, nove da noite, logo depois de Cuiabá e América Natal para você. Tem o No Mundo da Bola, apresentação de Sérgio Duba Cagli. Pegaram ali o Thiago Potiguar. Jogador que deu muito trabalho no primeiro tempo. Aí o detalhe do Thiago Potiguar, número dez. Dorges, autor do primeiro gol, o segundo foi do Luiz Eduardo, e vai trocar o América, hein, Dani? Dorges? Sim. Isso, vai trocar sim. Está entrando o Romão, camisa dezoito, no lugar do Luiz Eduardo, que foi o autor do gol, né? O camisa nove, está saindo. Aí o Elias Romão, o Romão, número dezessete. É dezoito, é dezoito, desculpa, é dezoito. Dezoito. É, estava como dezessete aqui, mas é o Elias Romão, dezoito. Confirmando a Daniela, Christophe está aí e o Romão. E o Kleber para a cobrança. Você acompanhando a Série C aqui na tela da sua TV Brasil. Joga a bola do outro lado, para o Júnior Mandacaru. Aliás, era o Romão ali já. Cabeça tentou sair, tirar dali o Raul, mas a bola já tinha ultrapassado a linha lateral, a cobrança já foi feita. E o Diogo Borges abata a bola com o Léo Salino. Seu Gilson. Diogo Borges, agora para o Natan. Aí para a marcação, Romão. A bola vem trabalhada ali do Chiane Calcanhar, mas o Richardson está esperto. Voltou pela linha lateral, cobrança do Jean. Giovani. Lançamento para o Jean. Opa, chegou ali o Richardson. Acompanhando era o Raul, primeiro, para tirar essa bola pela linha lateral. Cobrança do Jean, para o Natan. Raul acompanha na marcação. Giovani fica com ela. Vai acompanhando também a marcação por ali o mesmo. Vem lá do esquerdo da chegada do Samuel. Lá vem ali o trabalho de bala do time do Coiabá. Pelo menos para botar o golzinho e esquentar o jogo, como disse aqui o Marcos Paquetá. Porque por enquanto está muito tranquilo o Américo Natal. Com esse resultado 2x0 do primeiro tempo. Deixando só a chegada do Coiabá. Olha o Natan, cortou o primeiro, cortou o seguinte. Vai fazer um golaço, adiantou demais. E o capitão mesmo chegou no momento certo. Depois de dar uma passada, quase, quase chegando na grande área. Ficou para fazer um golaço o Natan. Olha o Gilson. Botou para a área. Passa de passagem por ali. O Giovani aqui lançou para o Gilson. O Gilson passou pela bola e foi ali de fundo. Lembrando que Bojimirim venceu 3x1 em Ipiranga de Erechim. Macaia 3x1 no Guaratiguetá. Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto 0x0. Boa Esporte que entrou no G4 no Grupo B. Venceu 1x0 a Português. Juventude 3x0 na Tombense. Guarani, Botafogo, Bojimirim, Boa Esporte. São os quatro primeiros colocados do Grupo B. Grupo A tem Fortaleza como líder com 14. Botafogo da Paraíba 12, asa 12. E o ABC com 11. Lembrando que ainda não se completa essa sétima rodada no Grupo A da Série C. Teremos amanhã Salgueiro enfrentando o Remo. Aí o Everton para a cobrança. Prepara-se. Passamos de 20 minutos segundo tempo na Arena. Pantaná para você conferir aqui a Série C. Deve estar marcando o Everton para a cobrança. Thiago Portuguara ali no meio. Chega com vontade o time do Cuiabá. Levanta a bola para frente. Acompanha ali o camisa número 4, que era o Maracás. Quem chutou foi o mesmo para o alto. Botando a bola na linha lateral, Julinho vai para a cobrança. Hora invertida agora com o Diogo Borges. Léo Salino recebeu. Girou o corpo, ficou em frente da marcação do Romão. Opa! Quando escapou, levou a falta. Foi seguro. Diogo Borges já cobrou. Aí você revê o lance. Do Romão segurando o Léo Salino. 21. Léo Salino com a posse de bola. Aberto aqui o Jean. Na frente a bola vem trabalhada. Apertou. Giovani dominou mal e a bola saiu pela linha lateral. É o que o Marcos Paquetá falou, Ricardo Cruz. Se o Cuiabá não marcar o gol, vai ficar isso aí até o final. A América não vai se importar. Lógico, o América está em uma situação muito confortável. Com dois gols no placar, ele conseguiu acertar a marcação. Se posiciona sempre na linha de meio de campo, aguardando a vinda do Cuiabá. E ainda com a possibilidade de aumentar o placar nas saídas de contra-ataque. Evidentemente que agora, nessa fase do jogo, o cansaço bate todos os jogadores de certa forma. E o contra-ataque é menos perigoso. Mas ainda assim, ele tem essa oportunidade. Você está conferindo a Série C aqui na tela da Sul, a TV Brasil. Jean para a cobrança. Bola para o Nathan. Botou ali para o Giovani, protegeu e sofreu a falta. É, e você vê que ele tirou o Chiquinha logo o ano. E trouxe o número 14 aqui para o lateral Jean. Justamente para poder recompor o sistema defensivo. Porque estava ali um desgaste muito grande, né? Olha o Giovani para a cobrança. Bola fechada. O Daniel de soco tirou. Mas o Habitat já tinha para o exame. Complete uma vez. Então, então aí, ele vai equivaler ali, né? Porque tem um jogador mais fresco, né? Do América que entrou. Então, justamente para equilibrar aquele setor ali que estava desequilibrado. Próximo sábado, Brasileirão, Série B, 4 da tarde. Atenção para esse horário, porque normalmente é às 4h30. Nesse sábado que vem, será às 4h da tarde, ao vivo, Goiás e Atlético Goianense. No Serra Dourada. O Serra Dourada vai tremer no Centro-Oeste Brasileiro. TV Brasil, paixão pelo futebol. Olha a chegada do Richardson. Thiago Potiguar, boa escapada. Adiantou. Recuperou e saiu jogando o Natan. Vai fazer a jogada. Opa! Quando roubava a bola, o Thiago Potiguar já tinha feito a falta no Natan. Você vê que agora diminuiu. O Potiguar não está tendo mais aquela liberdade que tinha, né? Já tem sempre um ou dois ali na vigília dele. E o Thiago também. O Potiguar já não está com o mesmo gás, né, Ricardo? É. O gás também diminuiu um pouquinho. Exatamente. É só para esclarecer. Não estou aqui dizendo que os times estão cansados ou mal fisicamente. Mas é um desgaste natural nessa altura da competição. Como foi ocorrido no primeiro tempo. Isso aí é um desgaste natural. O jogador não tem a mesma condição de realizar as ações que fez no primeiro tempo. O Giovani olha a bola para o Léo Salir. Opa! Quando cortou o Junior Mandacaru, fez a falta em cima do Léo Salir. Não vai para a cobrança de novo. E sempre quem cobra as faltas é aqui o Giovani. Olha a bola para a área. Tem o Diogo Borges por lá, hein? Tem o Samuel. Tem o momento do time do Cuiabá do Dourado tentando diminuir no momento certo. 24. Giovani. Cobras fechada. Kleber de cabeça tira. Bota fora da grande área. E vem para o contra-ataque chegando lá. Olha lá. Olha o Thiago Portiguar. Tá, beleza. Invadiu. Bateu. O Enal soltou. O Thiago Portiguar bateu de novo. É o contra-ataque. Tá por aí. É sim. O América Natal vai tentando chegar ao terceiro. Se reveio o Thiago Portiguar. Chegou. Não tinha como chegar mais ainda, né? Tava bom por aí. Chegar pelo menos para o chute o Thiago Portiguar. Você que participou conosco, tem mais gente aqui participando conosco também dessa transmissão da Série C na tela da sua TV Brasil. Bora com o Jean. Júlio Mandacaru na marcação. Diogo Borges recebe, adianta. 25 passamos o segundo tempo. Na Arena Pantanal, placar de 2 a 0 para o América Natal. E agora o Everton entrou. Fez a falta ali. O Julinho vai para a cobrança. Esse é o Samuel. Julinho. Quem pede recebe aqui o Giovani. Vem pelo meio. Vem tocando, tentando jogar a bola para frente. Não deu certo, mas voltou. Pelo menos ficou com a sobra o time do Cuiabá. Olha o Godorado chegando. Bora, bora no meio. Demorou para o chute, mas foi travado. Pelo Romão que chegou. Borges. Ele se jogou. Essa é a falta marcada. Vai trocar o time do Cuiabá de novo, né, Dani? Vai trocar. Terceira substituição. Está saindo o Natan, camisa 99, para a entrada do Caio. Volante 40. Aí o Caio. Número 40 no lugar do Natan. Justamente que foi o que o Ricardo Cruz falou. Jogadores vão cansando, principalmente do meio de campo, que se mexem muito, né? Vai em volta, vai em volta. Aí precisa de uma troca. O Caio 40 entra no lugar do Natan. E uma cobrança de falta boa agora para o Dourado. E tem jogador aí do América do Natal pedindo. Substituição ali. E pode substituir mais uma vez o time do América do Natal. Vai para a cobrança ali, hein? Está o Caio ali no lance. Tem também ali o Giovani. Olha o Giovani na cobrança. Correu, bateu. Ela bateu na ponta da barreira. Foi ali no fundo. Por isso eu escanteio. Curiosidade, Borges. Qual o clima lá hoje? Cuiabá. Vou perguntar, Daniela, como é que está em termos, não só do clima, né? Umidade, né? A umidade relativa do ar baixa. Sempre prejudica. Bem lembrado. Olha a bola fechada. O fato de que o Diogo Borges chega. Júlio Mandacaru levanta e tira. Daqui a pouco, quando a bola sair ali no fundo, vamos consultar a nossa Dani. Daniela Christoph está lá. Desde o dia de ontem, na cidade de Cuiabá, no centro-oeste brasileiro. Normalmente, nessa época do ano, é a época da umidade relativa do ar baixíssima. Eu vi um jogo do Flamengo, se eu não me engano, pela Série A. Chegou a um pouco mais de 20% a umidade relativa do ar. No jogo do Flamengo, no meio de semana. Para a cobrança, o Jean. Olha a bola trabalhada. Do lado direito, bola para o Jean. No fundo, bate aqui no Richardson. E vai para a cobrança de escanteio. Está marcado o escanteio. É quem pediu a substituição? Ela era o Raul, número 11. Está pedindo substituição pelo time do América. Só para a gente confirmar quem pediu aquela substituição. Olha a cobrança fechada. Segunda trave. Saiu bem o goleiro Daniel, hein? E o soco tirou ali da grande área. Botou a bola pela linha de lateral. E é ele que vai sair. Já já, Dani, confirma. Ele pediu substituição. E o técnico do América de Natal, que está estreando, Francisco Diá, vai substituir. Não é isso, Dani? Isso, está substituindo, sim. O América de Natal está saindo o Raul, camisa 11, para a entrada do Gleitson 13. O Tito estava preparado para o Gleitson 13. para marcar o primeiro do Dourado. Olha aí, ele solta, mas pega de novo. Não deixa a bola escapar. Ô, Dani, em relação à umidade relativa do água, você sentiu alguma diferença aí da temperatura no centro-oeste, hein, não? Não, eu não senti, não. Achei que está um pouco... Está quente, né? Sempre quente, ao longo do dia, quente. Mas à noite, por incrível que pareça, não está tão calor quanto eu imaginaria, não. Está 27 graus, viu? A temperatura aqui no campo. É, 27 graus. Já para o... Estou chegando no meio da metade da noite, né? É quente, né, o Marcos Baquetá? Bem quente, a temperatura bem quente, né? É, porque... Nessa época do ano, também. É, pois, o reflexo são os treinadores. Nós temos os treinadores ali sequinhos, sequinhos. O treinador está suado, nervoso, gritando, né? Mas a gente vê os jogadores escorregando muito, né? De repente, é mais o gramado mesmo, né? E aí, a questão do suor também, no centro-oeste, você soa muito menos do que... Onde tem a umidade relativa mais alta, que é no sul, no sudeste, por exemplo. Você soa muito mais, né, no verão, né? Verdade. E você não soa, então é a questão... Fica ali firme. O jogador sente muito isso, né? Principalmente o jogador que vem... Que joga no sul e vai jogar, por exemplo, no Mané Garrincha, jogar em outros estádios. Não, Ricardo? Essas diferenças aí do nosso Brasil, que é muito grande, diferenças de clima e esse detalhe da umidade, até na questão de sangramento de nariz, quem não está acostumado com esse clima muito cedo. Aí, vamos chegando a 31. Tito levou o cartão, você conferiu aí o 19. Reclamou demais, levou o cartão. Caio. Tito levou o cartão, camisa 19. O Tito levou um cartão. Valeu, Daniela Christoph, sempre em cima do lance. Olha o Júlio Mandacarô para o Thiago Potiguar, botou no meio, era para o Romão. Ele passou pela bola e saiu a bola pela linha de lateral. Olha aqui o pessoal participando. O João Vítor, sou de São José do Campestre, Rio Grande do Norte. Estou ligado no jogo do Mecão, na TV Brasil. Pedro Mota, boa noite. Estou ligado na TV Brasil aqui em Satuba, Alagoas. Show de transmissão. Francisco Teixeira, manda um abraço para nós aqui em Severiano, Melo, Rio Grande do Norte. E meu pai, João Teixeira. Estamos ligados, torcendo pelo Mecão. Um abraço a galera que está participando conosco. Ao lado aqui do Marcos Paquetá. E também do Ricardo Cruz. E com a nossa Daniela Christoph, direto da Arena Pantanal. Olha o Giovani. Olha a bola no meio. Olha a tabela. Olha o giro. Do Caio. É um grandalhão agora na grande área do América. Olha a bola do Gilson. Do lado esquerdo para o Tito, que foi lá para o lado esquerdo. Bola no meio. No toque ali do Gilson. Para o Caio. Opa! Adiantou demais a bola. E a bola sai pela linha de lateral. É um jogador nessa estatura, né? É um jogador para jogar mais na grande área, né? É o que a gente esperava, né? Que eles fizessem essa chegada lá com as bolas pela lateral. Não sei se foi isso que o treinador pediu. Ele está bem encostado no centroavante, né? E o Tito é um jogador que já teve... Tem presença diária. Já teve duas oportunidades ali. Ele está esperando a hora boa. Olha a bola trabalhada aqui para o Giovani. Sempre passando a bola por ele. Número 92. E aí está o Tito. Olha o Caio. E Charles Doste tira a bola. Sai pela linha de lateral. Olha aqui. O Carlos Eduardo Rezende. Olá. 2x0 está ótimo. Conde, Paraíba. Lá em Conde, na Paraíba. O Kleber Manuel de Santana e de São Paulo. É a hora do Cuiabá reagir. Se não, vai cair para a 4ª divisão em 2017. Vamos, Cuiabá. Mas, por enquanto, Arena Pantanal 2x0, América Natal. E o Cuiabá ficando lá com 5 pontos. O River tem 2. São os dois últimos colocados. Sentiu aí. Está sentindo ali o jogador. Perdeu o ar, hein? Levou uma cotovelada ali no gogó. Olha lá. É o famoso gogó da Ema. Tomou um golpe ali, parecendo um golpe de karatê. Mas, parecendo involuntário, mas para se proteger e atingir o pescoço do companheiro. Agora está ganhando o ar ali um pouquinho. Aí, eu disse aqui, o João Teodoro bateu em cima e embaixo. Levou por baixo e depois levou o cutelo. Como se chama? O cutelo no taekwondo. Olha lá. Foi o Léo Salino. Fez a foto ali. Fez até a mão, né? Mas está sentindo bastante. O jogador vai ser retirado ali. O Salino ali, na hora que ele tenta arrancar, o quanto sai de grama na... Ele não tem tração na arrancada e vai arrancando a grama. Vamos com 34 minutos. Você está ligado na Série C aqui na tela da sua TV Brasil. Sempre um final de semana emocionante com a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a Série C também em dois... Em dois... É... Sábado e domingo, né? Às sete da noite, sempre um encontro marcado com a Série C. Às quatro horas e quatro e trinta, mas o próximo sábado, é bom lembrar, será às quatro da tarde. O jogo no Serra Dourada entre Goiás e Atlético Goianiense. É, o Serra Dourada vai explodir, galera. Vai tremer, com certeza. O Atlético Goianiense vem bem na tabela. Colado, colado, coladinho com o Vasco. Com 28 pontos na Série B. E o Goiás tentando se recuperar do início de uma má fase nessa Série B. E ainda tem a Série D do Campeonato Brasileiro também, às quatro e meia da tarde de domingo. Olha o Enal. Esse é o Julinho. Tem o Mandacaru na marcação. Epa! Deixou o Mandacaru ali no chão, hein? Olha o Julinho, botou no meio. Olha o Tito. Dominou, girou em cima do Kleiber. Achou espaço, vai bater... Pra fora. É um giro bonito o Tito. Elogiado aqui pelo Marcos Paquetá. O Tito tem habilidade. É, é isso que eu ia falar agora. O Paquetá falou a ele. Mais uma vez ele, com presença de área ali na entrada da meia-lua, fez a jogada individual, limpou e só pecou na finalização, o que parece ser uma característica do time do Cuiabá. Finalizou bastante no primeiro tempo, no segundo, mas sem direção. Aí o goleiro Daniel disparando a bola pra frente. O América Natal vai chegando a 10 pontos. Espera o resultado ideal pro América Natal. Seria uma vitória do Rima e do Salgueiro. Que daria uma esticada ou então um empate pra os três ficaram com 10 pontos, né? Aí o critério de desempate ficaria, logicamente, dependendo da situação do jogo de amanhã. Entre Salgueiro e Raymond fechando a sétima quadrada do grupo A dessa Série C. Borges. Sim, Dani. O goleiro do América de Natal, o Daniel, recebeu um cartão amarelo, tá? Demorou com a bola, amarelou. Valeu, olha a cobrança do Giovani, botou do outro lado, quase sobe ali o Samuel. Thiago Portugua, a tabela pro Romão, adiantou ele mais a bola. O Léo Salino chegou com vontade ali, o Jean. Tentou ganhar. Bola voltou. Trabalho do lado esquerdo. Opa! Fechou o tempo ali, hein? O Léo Salino entrou firme em cima do Felipe Marzena. Já cobrou o lateral, tem pressa. Olha lá, a bola viajou. Chega ali o jogador da 4, que era o Maracás. Olha o Tito. Olha o toque do Caio, olha a batida. Era a tentativa ali do Gil, só a bola repicou na zaga. E vai sair pela linha lateral. Pessoal participando conosco. O Luiz Wolff, de Arroio 30, em Santa Catarina. Mande um abraço pra família Wolff. Estou aqui, torcendo pra que saia o gol aí. E o Cuiabá seja vencedor. Mande um abraço pra todos os gremistas. Sofrido, saímos aí. Um abraço pra galera do Grêmio, que venceu o Internacional hoje no Clássico de Manhã. Olha o Tito de cabeça! A bola passa e o Daniel tira ali a bola que ia entrando no canto esquerdo e botou ali no fundo. Você quer ver aí, olha o Tito. Olha o desvio. Olha a bola. Ele teve que dar um tapinha. Correu, correu! Olha a cobrança do Giovani fechado. O Daniel tirou de sopa que essa bola vinha olímpica. E ficou sentido o goleiro Daniel e o outro jogador do time do Cuiabá. Olha aqui, olha a bola fechada aqui. Entrai. Pelo menos ia chegar ali pro Diogo Borges. O Carlos Eduardo de Natal. Teve o Brasil por mais essa transmissão maravilhosa. Um abraço. Elieb Carvalho. Sou o americano aqui em Natal. Manda um abraço, alô pra torcida Máfia Vermelha. O Felipe Brito de Natal também. Bora, Mecão. Marcelo Silva, confiante na vitória de Mecão aqui em Extremos, no Rio Grande do Norte. O Jailson Ribeiro de Natal também. Vamos à América. João Miranda de Natal. Bora, Mecão. A galera do Mecão, feliz da vida. Dez pontos, né? Tá sendo um atendimento feito ali. Pros jogadores. Só pra lembrar que o América de Natal tá chegando a dez pontos. Tá melhorando o seu posicionamento pra menos dois. O seu saldo lá negativo, né? Tá chegando a oito gols contra dez levados. O Remo, se empatar com o Salgueiro, vai a dez, com o Salgueiro a dez também. Só que o Remo tem dois de saldo e o Salgueiro tem um. Aí o América de Natal cairia da quinta posição pra sétima. Pelo critério de saldo de gols. Porque o Remo e o Salgueiro ficariam com duas vitórias. E o América... Não, o América ganharia. Ganharia por causa de três vitórias. O América ficaria com a quinta posição porque teria três vitórias contra duas do Remo e do Salgueiro. Então o América de Natal tem que torcer pro empate entre Salgueiro e Remo pra manter essa quinta posição. Ficando na frente pelo critério de número de vitórias. Que é o primeiro critério logo após o número de pontos, né? Olha a bola trabalhada do Léo Salino. Giovani, tabelou. Tentou a tabela, olha o Ederson. Botou a bola com o Giovani, vai pro chute. Vai com ele ali o Felipe Massena. Vai botando lá direito de novo agora o Léo Salino. Bora no meio, pro Tito. Tentava o domínio. Vem ali o Maracás e fez a falta. E ficou caído ali o Felipe Massena. E a falta foi correta, né? É, perfeito. O América agora fez um bloco lá atrás. Vem cinco jogadores lá atrás. Com mais quatro na frente. Deixou só mesmo um atacante. E tá explorando realmente aquela situação que nós conversamos desde o início. O Ricardo até aflizou bem, esperando aqueles espaços que vão surgir ao longo desse final do jogo aí. Tá ali o Giovani que sempre bate falta. Aí o Daniel gritando ali. Marca, vamos lá cá. Tem dois aqui na barreira. Olha o Giovani na cobrança. Jogou pro bolo lá. Olha o desvio, bate na trave, entrou, tocou lá dentro. Gol! É do Cuiabá do Dourado. A bola na área subiu, houve um toque, bateu na trave e voltou no toque dele em Samuel. Você revelou o gol. Samuel, ele mesmo cabeceou. Agora chocou com a trave, bateu no seu calcanhar. Entrou, Samuel, zagueirão número 25. Esconta pro Cuiabá no momento certo. Da arena Pantanal, o Cuiabá marcou o primeiro. Samuel, 25 na camisa do Dourado. Agora um pro Cuiabá, dois pro América Natal. Ele deu sorte, cabeceou a bola, bateu na trave, bateu no calcanhar dele e entrou. É verdade, agora quem contou com a sorte foi o Cuiabá. E vamos ver se nesse restinho de jogo esse gol incendeia realmente a partida. E o 42. E o Marcos Paquetá pediu o gol do Cuiabá pra acender o jogo aí, darmos um foguinho nesse jogo aí. Vamos ver se agora esses últimos seis, sete minutos aí, com mais a prorrogação, a gente consegue ver o Cuiabá aí se reabilitar do jogo. Começou até bem, né? Mas infelizmente tomou dois gols. O Eduardo Cordeiro Guimarães, Santa Catarina, já deu um cartão amarelo pro Daniel por causa da demora, né? Da reposição de bola, né? E aí uma falta aqui em cima do Romão. É uma falta a favor do time da América Natal. O Cuiabá fez o gol, pode ser até um pouco táctil, ou até mesmo, de repente, acendendo o jogo aí pra empatar o jogo até o time do Cuiabá. Agora a preocupação do goleiro, é não. Vai pra cobrança de longa distância aqui o Everton. Tá ali o próprio Gleidson também, mas o chute bate na ponta da magueira, ganha esse cantão e o time da América Natal. E vai lá o Thiago Potiguar pra cobrança. Aí o Samuel, o tordo do gol, que deu uma descontada aí no placar de 2x0, que foi marcado pro primeiro tempo pra América Natal, agora 2x1 vai vencendo. Ainda o América Natal. Olha a bola ajeitada. Gordes, 5 minutos de acréscimo. Falei. Eduardo Cordeiro Guimarães tá marcando os acréscimos em 5 minutos, correto, Ricardo Cruz? É, tiveram as paralisações longas, né? Mas, é, eu acho que é o tempo realmente ideal. Mais do que a bola parada, né? A reposição de bola. Foi mais pro atendimento daquele jogador que levou ali um... Sim, nos atendimentos. É porque não é normal, né? Tanto tempo assim já cresce, mas ele realmente tá sendo corajoso e dando o tempo necessário. Ele tá pedindo tranquilidade pra cá, pra o Francisco de A também que tá reclamando. Porque quando apareceu a placa de 5 minutos, a reclamação foi no banco de reserva do América Natal. Tá preocupado. Ele tá estreando no time. Olha a bola pra frente. Tá agrandiado o desvio. Olha a bola viva ali na frente da agrandiada do América Natal. Olha o Tito. Olha a chegada. Puxou pra canhota. Marcação do Romão. Chegou ali o Júnior Mandakarut. Recuperou o time do América. Vai saindo aqui com o Thiago Portugua. Vai prender... Olha o... Do outro lado ele não viu o jogador do América. Agora sim. Trabalhou com o Cleitson. E é o empenimento. O jogador do outro lado livre, né, Ricardo Cruz? É, ele tinha uma opção lá em cima do vídeo, lá no lado direito. Uma boa opção. Olha lá. Agora no replay você vê claramente. Dois até que ele vinha parecendo outro jogador por trás também. Olha o Enal pra cobrança. 45. Vamos até 50. O Enal lança a bola pra frente. Subiu. Kleber de cabeça tirou. Widerson. Caio. Widerson. Dentro do passe. Passe errado. Vai saindo pela linha lateral. Richardson. Não tem pressa. O América Natal vai vencendo. Dois a um. Vai subindo na tabela com dez. Estorce por um resultado de empate entre Salgueiro e Remo pra manter essa quinta posição que ele dorme nesse momento de domingo pra segunda. Amanhã tem Salgueiro e Remo. O jogo que fecha a sétima guardada desse grupo A. Borges, o Thiago abandonou a zaga. Foi lá pra jogar esse centroavante. Vamos ver. É por causa do tamanho. Talvez eles estão forçando essa bola alta mesmo lá pra ver se consegue mais uma oportunidade. Olha a cobrança. Olha a bola no meio. Olha a bola tocada pelo Léo Salino. Saem o zagueirão tirando o Samuel. Bota na frente pro Diogo Borges. Jogando lá de atacante agora o Lourinho. Olha a bola trabalhada do Felipe Massena. Quando o Everton dominou. Sofreu a falta. E tá ali. Muita gente pergunta, né? Ah, tá fazendo uma serinha agora. É esse momento, Ricardo? Com certeza. Pelo replay em câmera lenta. Você vê a jogada já tá em pé. É o momento que eles vão catimbar e tentar gastar esse finalzinho de jogo. Já ganharam aí dois minutos. 1,47. O Romão desviou de cabeça. Gleidson tenta chegar. Samuel tira. Romão levantou demais ali o Caio Pé. Mas valeu tudo, diz a arbitragem. Chega o time do Donado. Tenta o gol no empate. Olha a bola do Léo Salino. Inverteu o Everton. Chegou, tirou mal. Voltou, insistiu a jogada. Lado esquerdo. Na tabela. Olha o Tito. Pro Ederson. Arrumou. Pra canhota. Vai pro chute. Botou pro Tito. Chutou. Bateu em cima do Kleber. Insiste o time do Coiabá. Sai agora o time do América. Pra um contra-ataque. Quem sabe? Com o Júnior Mandacaru aqui do lado direito. Quase que dá pro Thiago Potiguar. Bola recuperada. Agora a vez do Coiabá. Com o Léo Salino. Opa. Quase que chega aqui. Bruno Diogo Botiguar. Ganhou o esquenteio. Ganhou o esquenteio. O time do Coiabá. O torcedor vai junto. Na Arena Pantanal. Giovani na cobrança. Olha a cobrança de perna trocada. Perigo do abalado pra América Natal. Tenta o gol no empate. Bola fechada. O Enalto tá lá na grande área. O goleirão. Olha a bola no meio. Vai entrando lá dentro. Gol. É do Coiabá do Dorado. É do goleiro Enal. É do goleiro Enal. Empata o jogo. Vibra Enal. Vibra o goleiro. Empata o jogo em dois a dois. Você quer ver. Ele sobe junto com o Daniel. A bola vai sobrar. Arrumado ali. Pelo Gilson. Ele bate de canhota. E a bola entra. Não deu pro Felipe. E uma cena no fundo. O gol do goleiro Enal. Empata o jogo. Que que é isso, hein? Que que é isso? Tá aí. Empata o jogo. Enal, o goleiro. Vira herói na Arena Pantanal. Tudo igual dois a dois. Que loucura, hein, Borges? Você falou que o gol ia botar fogo. É a verda? Um golzinho. É, né? É, né? É, né? Incendiou o jogo. É aquilo que a gente falou, que é o futebol, né? E deixou pra fazer as coisas aí, faltando quantos minutos? Cinco, sete, dez minutos no final do jogo. Uma confusão na área, inclusive, nesse último lance. Que a bola, eu percebo ali que não conseguem defender os jogadores do América. Porque ela toca na trave, vem pra dentro. Tinha dois jogadores praticamente na direção da bola. E ela conseguiu passar. E não foi um chute muito forte. Parabéns aí pro goleiro. E parabéns pela tranquilidade do Gilson. O rapaz do 27, que ele deu a tranquilidade. Parou e deu a bola pra trás pro chute do Enal. Uma canelada, né, Borges? Vamos colocar. Uma canelada. Uma canelada. Vai dar mais dois minutos, homem. É, vai dar mais dois minutos. E acho que tem que ressaltar nesse jogo, né, a determinação e a vontade do Salino. O Salino. Que vontade tem esse jogador, hein? Sim, Dani. Mais dois minutos de jogo. Vamos assim. Queremos mais dois minutos de jogo. E vamos a 52. A gente pode rever o gol? Porque aí o Ricardo Cruz aqui, logicamente, da sua experiência, lembra que... Olha, a bola lançada. O Daniel vai... O Enal toca de cabeça. Agora, tranquilidade no toque do Gilson e o chute do Enal. E a bola bate na trave, né? E não dá pro Felipe Marcena ali. O Daniel, o goleiro, sai mal no cruzamento. Não chega. Quem divide com ele é o Enal. Isso. E depois a bola sobra na linha de fundo. E como você falou, a coragem de uma situação como essa, o cara tocar pra um companheiro dele, goleiro. Ele podia tentar uma jogada individual, se eu for, não vou tocar pro goleiro, não. E como o Paquetá falou, ele dá meio que uma canelada na bola, típica de um goleiro que não tem habilidade com os pés e acaba fazendo o gol. Valeu, então. Olha aí. Cobrança vai ser feita pelo Thiago Ponte. Agora é a vez do América Natal, hein? Agora é a vez do América Natal tentando o gol da virada. Olha, cobrança fechada. O Enal, o tiro de soco. A bola que fechava. E o pessoal vibra com o goleiro Enal, que foi vibrar junto com a torcida, lá com o torcedor do Dourado. Agora o time do Cuiabá chega a seis pontos, igual ao confiança. E o América Natal perde a oportunidade de chegar à quinta colocação. Bola vem pro Enal. Olha o goleiro, fazendo a festa o goleirão Enal. Vai terminar daqui a pouquinho o Eduardo Cordeiro Guimarães, Santa Catarina. Daqui a pouquinho vamos tentar ver se a nossa Daniela Christoph vai conseguir pegar o... Olha aí, olha a tranquilidade do Gilson. A batida do Enal, por trás do gol você vê. E a pinta pro Santo Gramado, Eduardo Cordeiro Guimarães, Santa Catarina, termina. Dois a dois. E a pinta pro Santo Gramado, Eduardo Cordeiro Guimarães, Santa Catarina, termina.